Oi gente, que bom que a gente já virou amiga né? Eu vou ficar bem empatado, produto no meu olho, mas já melhorou. Só um pouquinho vermelho? É. Mas assim, mano, e as meninas? O que a gente vai fazer? Moral, eu sou deslufrui. É, então é melhor a gente começar com elas e já sei. Você fala assim ó, ai meninas, não vem da gente ficar brilhando, brilhando, brilhando. Ana? Vamos. Entendeu? Não sei como a Ana, é pra gente virar amiga, pra todo mundo, pra todo mundo se unir, entendeu? Uhum. É, meninas, o que tu acha que tu parar de brigar, brigar, se virar e virar amigas da Ana? É, porque ela vem lá de Londrina, ela tá se esforçando. É? Pode ser. Pode ser, eu aceito. Eu também, eu vou de boa. Eu também, eu vou de boa. Eu aceito, é sua amiga minha. Tá bom. É, deixa eu pegar aqui pra cabeça. Ana, vamos dar uma volta no condomínio? Ah, Ana, vamos brincar. Vamos, vai fazer um patinho. Olha, ela tá no patinho. Gente, calma, calma. Por que que nós não andamos de patinhos no condomínio? Vamos dar pra todo mundo, junto. Vamos. Vamos, Josmar. Vamos, Josmar. Vamos conversar com isso rapidinho? Rapidinho, tá, meninas? Tá bom. O que tem aí? Olha, tá bonitão da que as coisas. Não tô. É. O patinho? Nossa, agora todo mundo quer pegar o patinho. Patinho. Pega o pato, pega o pato. Pega o pato. Olha, é o único que tá rasgado. Vai, Nath. Não. A gente mal virou amiga e elas já começaram a ensar assim. Então, calma. Fica esquisito. Pouco em segundos, né? Tipo, vocês... A Julinha falou, né? Não sei se eu... A amiga do Iaia já não... Não dá volta pra gente. Por que que você não aproveita então? Ai, que cheira de novo, meninas. É o patinho. Eu te traço o papo pra você usar. Não precisa. Que não precisa, então? Você vai cair no tom. A gente não sai da baia. Eu sei andar. Legal. Só que eu não vou andar. Pô, pode amarrar fazendo o papo. É que eu queria... É... Um do patinho? É, mas daí eu só esmarrar mais junto. Tá bom. Tá bom. É, tá bom. Tá, deixa eu amarrar com você. Você não sabe? Tá ao contrário. Ah, é. Paca, paca, paca. Paca, paca. Tô tão feliz que a Aninha agora é nossa amiga. Eu também. Tô tão amizade, meninas. É, mas vamos ser best friends forever. Eita! Caraca, mas eu vou começar a amizade com Jason Best. É, Jason Best. Jason Best? Best. Paca, paca. Ei! Não podem falar isso. Não precisa mandar ele calar a boca nenhuma, por favor. Oi! Oi! Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar isso. Quantas amigas você tem? Mais de mil, com certeza. Eu tenho um amigo em Londres. Que lindão, hein? Isso. É, é... Eu tenho um amigo lá de estar para o sul, mas ele chama Pietro. É o Pietro, né? Eu tenho um amigo em Londres. Gente, sabia que eu tava pensando... Tipo assim, como a minha mãe a gente tá vindo bastante pra cá e daí acabo perdendo alguns dias de aula. A minha mãe a gente tava pensando no fim do tempo. Nossa, que legal, mãe. Que legal. É, eu também falo o mesmo pra gente. É, eu também falo pra gente. Falou? Não, foi o Dedé. O Dedé é bom. Nossa, o Dedé sabe de tudo antes de... Duvido que você sabia que você ia morar aqui antes do Dedé. Ai, eu tô com medo. É de quem, mãe? Eu tô com medo de cair. Isso sim. Caiu no que você aprende. Isso sim. Tá, que vai dar muito certo. Vocês vão andar de patinho, sabia? Abra a varanda. Pega o pato, pega o pato. Não, não quero. Quero lavar a bola de vôlei? Que isso, eu tô conseguindo. Olha aqui, eu tô conseguindo. Vai, faz de novo essa pose. Vou tirar a figurinha. Eita, como elas andam. É que não vai dar pra descer esse barranco, né? Tô achando esses cosquinhos. Tô bendito, né? Verdade. Massa. O cachorro bravo. Vamos, não, vai criando. Vamos lá. Não, não, não tem assim, gente. É que eu queria passar um pouco com... Mas aí vocês podem ir, vocês podem ir junto com a gente. Vamos? Coloca aí o tênis. Eu espero. Ó, prender. Nossa, aqui aprendeu muito. É assim, ó. Olha a Luíza. Olha a Luíza. Não, não é isso, não. Não, não é isso. Não, pô. Deixa eu ver a gente aqui. Não, não precisa. É aqui, ó. Espera aqui, ó. Aqui, eu sento. Ó. Vai. Senta aqui, caramba. Vai, sai. Olha a Luíza! Ó, eu tô esperando aqui, ó. Isso, eu sento aqui. Vai pra cá agora. Eu também tô mandando. É, mãe, é que... Você não manda, né? Tá tudo bem? Tá. Eu também, não. O que que é? Ela foi querendo passar? Eu só vou sentar aqui, ó. Eu vou sentar aqui, aqui. É mais um filho que não. Não é tudo lindo. Mas a Luíza ainda não são amigas? Claro, mas ela não vai esperar a gente. Não, é que eu não vou morrer, mãe. Eu não vou morrer, se eu não esperar. Tá. Ela não vai morrer, viu? Eu vou ficar. Ah, a Luíza vai ficar. A Luíza, ou se eu conseguir terminar de organizar lá, a papo e a gente tem, tá? Tá tudo. Tá tudo. Corre. Eu tô com medo de cair. Igual eu cair a queridinha lá. Vai, 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 vai. Vamos, dois, Léo. Deixa eu ver se tá ouvindo. Eu acho que é o que ela. Tá ouvindo. Entrou? Putz, meu. Nossa. Nossa, que legal. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos. Vamos, tão ouvindo. A gente mal tirou a minha, hein? A gente mal tirou a minha amiga e juntou a minha filha? Não, não. A gente mal tirou a minha amiga e juntou a minha filha? Nós já estamos chamando de Best. Best. Best é a minha filha. Eu e a Júlia, que é uma amiga minha. Não. Best é a melhor amiga. Eu já tenho uma melhor amiga. Tipo assim. Minha primeira é minha mãe. Minha segunda é minha. Deve ser meu Best. Vem. Eu vou fazer um pedido. Vou dar ego. Fiz. Tô conseguindo. Tinha ainda. Tinha ainda. Aqui. Aí, saiu outra. As meninas. As meninas. As meninas. Vai, corre. Ai, seu chamado. Corre, ela tá vindo. Vamos no barco. Senta aqui. Senta aqui. Rápido, rápido, rápido. Júlia vai pegar isso. É que a gente esperou vocês um pouquinho mais longe. É. Mas um pouquinho mais longe. Olha, de tanto que a gente nem andou, sabe? No final até... É, rebentou. Rebentou. A Laurinha veio descalça. Então, vamos. É isso que eu ia falar. Vamos na academia, gente. Corre, tá passeio. Ah, que tá. Bicho. Acabou o negócio. Você acha o que você fez? Tá. Tá. A gente já tá indo. A gente já... Pode ir na frente. Pode ir na frente, gente. Vai ter uma conversa... Não, quero ver. É que não pode. É, Jesus não deixa. É, Jesus não deixa. A gente fez uma promessa que só mais desça. Pode saber. Olha, até parei de gravar aqui. Deixa eu parei de gravar.